Love Brain o ator de skate entrando em ação e ainda tem o bling bling o que é que se vai fazer? o que é que se vai fazer? Johnny Test Johnny Test é o garoto chamado Johnny Test o que é que se vai fazer? Johnny Test é o garoto chamado Johnny Test Johnny Test Episódio de hoje Johnny Atrás das Grades Versão brasileira Pela arte rir Sou um gênio É sim, senhor Estamos ansiosos pra saber Eu vou um brinquedo pra criança de Pork Belly Pois é, é isso mesmo Eu bolei o plano perfeito para me livrar De todas as crianças de Pork Belly Principalmente aquele chato Johnny Test Um brinquedo que criança nenhuma resiste Um videogame Mas não é um videogame qualquer É um videogame pristão Quando os pirrares jogarem Duas coisas vão acontecer Primeira, eles vão liberar um exército de robôs Que vão capturar Johnny Test Segunda, os robôs vão aprisionar as crianças Dentro do jogo também É infalível Falta um pra eu passar do nível 119 É, passei É, é, é Ai E agora? Esse foi o último jogo Eu tô entediado Johnny quer um jogo novo Hã? Um videogame chamado Sem Escapatória Mas que coincidência Você pediu um jogo novo e olha aí Eu quero um sanduíche de filé Notícia Olha ele jogando outro videogame ridículo Problema meu Ah, que chato Eu acabei com a raça daqueles robôs Pegar Johnny Test Pegar Johnny Test Pegar Johnny Test Ah, não Eu vou salvar a gente Volamos raios de gelo que impedirão que as calotas polares derretam E daí? Eu tô derretendo Johnny precisa de arma Dois robôs malucos estão atrás de mim Aham Jogando um videogame gratuito de prisão Atirei em dois guardas robôs Em vez de explodir numa cola de óleo quente e metal derretido Eles saíram da pele e agora querem me pegar Pegar Johnny Test Pegar Johnny Test Tá bom O que que tá havendo? Eu não sei Eu só fui... É melhor vocês virem isso Pegar Johnny Test Pegar Johnny Test Daí uma coisa que não se vê todo dia Eu digo pra gente ir lá detonar esses robôs Pegar Johnny Test Tem mais alguém que acha que é uma má ideia? Para de um treinozinho de guerra Isso é que eu chamo de picar gelo Pegar Johnny Test Por essa eu não esperava Pra onde eles foram? Sei lá Mas aposto que tem a ver com o novo videogame que o Johnny tava jogando Laboratório Prisão sem escapatório Ora, se não é Johnny Test Finalmente tenho você onde eu queria Na prisão Ah, já sei É vingança por eu ter mandado você pra prisão E faz parte do teu plano maluco pra se livrar das crianças de Pork Belly De novo É Mas desta vez eu vou vencer Eu já tranquei a maioria dos mestinhas Logo prenderei todas E não há nada que você possa fazer Ratos Pitoresco Passa o videogame que o Johnny tava jogando no analisador microfóton Raqueando o código e na mosca Entramos Deixa eu sair Deixa eu sair Uh, jeans na prisão Estão anos 80 Seguinte Eu isolei o código de entrada dos jogos Mas o código de saída ainda está escondido Até a gente descobrir Podemos mandar coisas que ajudem o Johnny e o Duke a escapar da cela Um velho serrote no bolo Um clássico Beleza Assim é que eu gosto Um bolo de serrote Ah, isso só pode ser brincadeira Esta chave velha deve servir Eu garanto que abre a porta de qualquer tela Ótimo Era tudo o que eu precisava pra sair daqui Ah, um velhinho inútil Vamos ter que entrar pra resgatar Ah, que cosma mais nojenta Tomara que isso não seja o que eu tô achando que é É, sopa de ervilha Isso não vai prestar De levar Johnny Cash Qual é o problema, Johnny? Não gostou da minha hospitalidade Cara, a tua hospitalidade é zero Ah, decifrei o código Ótimo Agora a gente pode entrar no jogo e resgatar o Johnny, o Duke e os outros Nós vamos precisar de disfarças Tá pensando mesmo que eu Eu odeio prisão E eu odeio esse barulho Beba, eu tava tocando Tá em quase todos os filmes de prisão Pois não está nesse O que que eu vou fazer pra passar o tempo? Ah, eu vou enlouquecer por aqui Eu não consigo entrar Eu não consigo Eu tô avisando Tô avisando, hein Tô avisando Relaxa O muro é logo ali A gente só tem que dar um jeito de passar A gente podia ir ver o Atravessador O que que você acha? Vê quem? Em todo filme de prisão Tem um cara que descola tudo que você quer Ah, Duke E você só me diz isso agora? É que não é de graça Eu não tenho dinheiro E não precisa É só dar um pacote de passas É o que eles usam na prisão como dinheiro Que esquisito É, ajuda, rapazes Eu ouvi dizer lá no pátio Que se alguém precisa de alguma coisa É com você que consegue Depende do que o cara precisa Um mini trampolim Três pacotes Foi bem rápido Quanto é um sanduíche de filé, hein? Libertade Aí vamos nós E não Paga! Sem escapatória, Johnny Foi por isso que batizei o jogo Com esse nome Libera as mariposas Não vai ter final feliz, não Não tem escapatória, Julie Dust Adorei as atualizações Algumas modificações para criar a armadura corporal Mais um arsenal completo de armas E o toque final Como eu disse, Johnny Não tem Escapatória Tá bom, já sei Por isso que você batizou o jogo com esse nome Blá, 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 blá O que foi? Era tudo que o atravessador tinha Foi você quem jogou a gaita fora Adivinha que música é essa? Olha só Jingle bells Eu toco direitinho Deu certo, conseguimos enganá-los. Então vamos achar o Johnny. Já sabemos, pela milionésima vez não tem escapatório, já entendi. Johnny somos nós. Susan, Mary, vocês vieram nos tirar daqui. E as outras crianças também. É assim que se fala, vamos detonar esses guardas robôs. Ora, 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 as irmãs testem. Lunático? Eu tenho uma ótima cela esperando vocês. Como dizem em qualquer filme de prisão. Peguem ele! Peguem o Johnny Test! Peguem o Johnny Test! Peguem o Johnny Test! Peguem o Johnny Test! Por que não fazer alguma coisa científica para deter esses caras? Eles são obcecados por link e programação lunática. É isso! Vamos reprogramar! Vou pegar uma foto do lunático na internet, criar um novo programa, inserir um vetor na frequência dos robôs, enviar a frequência e... Tudo pronto! Mas... Só temos um problema. Temos que reuni-los num só lugar. Tranquilo! Deixa comigo! Eles me amam! Aí! Ô, Latif! Pegar Johnny Test! Ô, robô lildos! Ô, bilhete de bomba de gasolina! Pegar Johnny Test! 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 Perem eles loucos! Pegar lunático! Pegar lunático! Espera aí! Não há escapatória! Não há escapatória! Não há escapatória! Essa frase é minha! Vamos soltar as outras crianças e sair fora daqui. Vamos! O que será que o lunático está fazendo, hein? Você tem algum nove? Eu perdi de novo! Como alguém já disse, não tem escapatória! Ah, qual é o nome disso mesmo? Uvas. Parece mais jujuba. Está na hora de mais perdas totais, batidas e lixo! Espera aí, o que você fez? Eu não fiz nada. Chuvisco, chuvisco, chuvisco. O canal de patinação apresenta Rolê Derby Radical! Gostei dessa história de radical. Único programa onde meninas botam patins para marretar, sobecar e maltratar as coisas de direcção. O que é que a gente nunca sabe disso, meu filho? Inscreva-se no primeiro desafio de Rolê Derby Radical! Quem entra no ringue e derrotar as campeãs mundiais, as gêmeas do rote-gô, né? Claro que elas não são gêmeas. Ganha ingressos para sempre para o parque de dimensões, emoções e maravilhas. E mil dólares em dinheiro! O Emoções e Maravilhas tem as melhores e mais assustadoras montanhas-russas do país! Se você é uma patinadora que se garante, pega outro parceiro. Ou melhor dizendo, uma parceira, fofa, uma dupla e apareça no sábado no ringue de patinação de Portale! E use suas rodinhas para descolar uma grana e chegar à vontade! A gente vai entrar e vai vencer esse campeonato, Doug! Tá, só que ele disse patinadoras. Você, menino, eu, cão. E depois nós nem sabemos patinar. E desde quando isso nos impede? Pro laboratório! Eu não acredito que o alto clave pifou. Ah, e os mil dólares que custam para comprar um novo não vão entrar andando pela porta. Quero ganhar um concurso de patinação e preciso de patins envenenados e com truques. E o que a gente ganha? Meu amor e gratidão eternos, irmã. Vai ter que fazer muito mais que isso. Qual é? Eu tenho que ganhar os ingressos, promoções e maravilhas. E o grande prêmio em dinheiro. De quanto é? Mil pratos! E você disse que não ia entrar andando aqui. Fazemos pelos mil dólares. É o pó! Primeiro precisa de patins. Tem os jatos propulsores de sempre. Um borrifador de óleo. E cintos que combinam e emitem um campo de força que vai te proteger de cotovelados e engoltrões. E esse macacão com zíper na frente vem com agilidade, equilíbrio e balanço dos anos 70. Garanto que vai tirar o primeiro lugar e nos trazer mil dólares. Ah, é? Tem só mais uma coisa. A gente tem que ser mulher. O torneio é só pra meninas. Vamos testar o novo trajeto. Queremos um relatório completo da sua experiência em ser garota. São as esperanças, seus sonhos, seu brilho labial favorito. Elas ficaram empolgadas demais. Deem um alô pra vocês. Joana Jogo Duro e Darcy Demolição. As meninas do barulho de Park Valley. Eu me sinto muito forte e pronta pra meter as unhas nas patinadoras desde que elas estejam bem feitinhas. Que sensação esquisita. Mas, Vitória, aí vamos nós. Eu não gostei muito dessa parada de calcinha, não. E isso pinica assim mesmo. Essas garotas parecem duronas. Talvez ainda dê tempo pra sair com a nossa dignidade e... Com os nossos dentes. Ah, para de amarelar. No fundo, são só um bando de meninas. E nós somos meninos. Meninos nada. Aí, meninas do barulho. Ou devo dizer, meninas do embrulho. Porque vamos dar o nó em vocês antes disso tudo acabar. E tomara que vocês tenham vindo com fome de rinque. Porque vocês vão cair muito com a boca nele. Jura? Precisa deixá-las com mais raiva do que já estão? Senhoras e senhores, hoje nós vamos ser as meninas do barulho de Fort Berry. Contra as campeãs do momento, as gêmeas Turbotelor. Todas prontas pra patinar. Como é que se patina no derby? É só patinar em círculos e tentar não ser morto. Ai, mas que esporte horrível. E só a gente ganhar as gêmeas malucas três vezes no rinque que a gente vence. Mas elas estão vindo aí, eu tô ficando apavorado. Patina, cão! Ai, eu não saí, hein? Eu tô no rinque. Oi, mané. Isso não é postura de dama. Tá menos elegante ainda. Campo de força. E agora, quem é o mané? Estão se aproximando. Vamos ver se elas gostam de uma engraxadinha. Esse é seu melhor truque. Preparem-se pra demolição. Olhei um plano novo. A gente desiste, volta a ser macho e enterra Joana e Gacho de beijo. Que tal um sanduíchezinho, hein? Não, obrigado. Já comi. Segura, calma, que tá na hora do chato. As suas gêmeas turbo terror foram dar umas beijocas. É hora de baixar o chicote, porque depois é só montanha-russa. Eu não quero ser mais garota de roller, né? Ai, gêmeas turbo terror deixaram o prédio e vamos coroar as novas campeãs. Parece que tem um defeito no vestuário, mas isso não deixa dar-se longe das fãs. Ganhamos. Tu que? Quer dizer, nós sim. Vem pra cá. O quê? Eu, 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 eu tô meio zonza. Senhoras e senhores, as novas campeãs, as meninas do barulho. Nunca vimos manobras como aquelas. Como conseguem? É simples. Eu sou o Darcy Demolição. Eu sou a melhor. Desbanco qualquer uma, a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu sou o Sneak Meek, a gente das estrelas, boneca. Vem na minha que eu faço de você a próxima rainha dos rinques. Aceito, porque o único lugar que Darcy quer estar é no rinques. Isso, a gente vai decolar, boneca. É, eu adoro subir. Duke, peraí, e aquela história de nunca mais querer patinar? Duke? Quem é Duke? Realiza da patinação, aí vou eu. Acho que já sei o que aconteceu. Os patins do Duke deram defeito e mandaram uma mensagem neural pro cérebro, causando uma reação sináptica e gerando um tipo de amnese. Ou ele pode estar batido com a cabeça bem forte quando caiu na multidão. Mas eu não quero a Darcy, eu quero o Duke. Talvez você consiga tirar o Duke dessa se chegar perto dele e lembrar a vida que ele tinha. É, assim que ele me vir vai lembrar de como a gente se divertia. Janelas sobre o oceano. Se quiserem os direitos de filmar a incrível história de Darcy dos Rorimans, a rainha da patinação, desembalsem 5 milhões em mais uma parte da bilheteria que a Darcy topa. Duke, quer dizer... Tudo bem, rapazes. Ele só deve estar criando um autógrafo. Pra você, ô fofinho. Eu não quero esse autógrafo bobo, Duke. Sou eu, o Johnny. Seguinte, eu não sei o que significa, mas vou tomar como um insulto. Então tirem logo ele daqui. Cara, por essa eu não esperava. Você lembra quando a gente mandou 14 pizzas de minhoca pra casa da Cici? Ah, peraí. Lembra quando eu salvei você daquele... Ah, não. Essa vai doer. Ah! Ah, não. Porco já é sem noção. Ah, não adianta. Eu não consigo nem chegar perto do Duke. Enquanto eu consigo, eu acabo sentando em cactos e sendo lambido por porcos. Lamento, Johnny. Ah, tem algum jeito científico de trazer o Duke de volta? Boa ideia, Johnny. Ao trabalho. De acordo com os cálculos e dados que inseri no computador, se a gente botar ele no transgênero e transformar em Duke, isso vai mexer com a memória dele e fazer ele voltar a beber café e gostar do Johnny outra vez. Como é que a gente faz ele entrar na máquina? Isso aí, deixa comigo. Estádio de Portugal. Não, não são minha vida. Então obrigada de novo por... Ô, Darcy. Uma vez você falou que derrotava qualquer uma, a qualquer hora, em qualquer lugar. Então me derrota aqui e agora. Se é aqui agora que você quer ser demolida, então demorou, minha filhinha. Tudo pronto. Joga o Duke dentro da máquina e a gente cuida do resto. É a sua última chance de desistir. Assim que o apito soprar, você vira ração de cachorro. Palavras muito bem escolhidas, sua comedora de gelo. Pois bem, meninas. A primeira que der três voltas no rink vence a partida. As duas podem usar um jatinho. Isso é o que eu chamo de jogar o cão pra escanteio. É isso que eu chamo de... Bom, eu não sei como é que chama isso, mas eu tô vencendo. Ah, é girando! Senhoras e senhores, a corrida não está girando bem. Ah, não problema. Johnny, usa a cabeça. E cal as bolinhas de cústia. E agora está na hora do assaio. De volta à terra do Duke Max. Vai, Darcy, vai. Epa, por que eu tô vestido com um macacão de cetim? É ele! É! Eu disse que patinação ia ser má ideia. Que visor ridículo? Darcy, boneca, tem ótimas notícias. Espera aí, você não é a Darcy? É só um moleque peludo usando a grife dela? Eu vi a Darcy indo por aí. Será que eu vou gostar de saber que história é essa? Ah, história é longa. Eu te conto tudo na montanha-russa. É que a gente venceu o desafio de patinação pra rainha do rink. Eu prefiro montanhas-russas à patinação. Ei! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.